Oi pessoal, agora vamos fazer uns improvisos aqui, uns arranjos, aleatoriamente, em vários tons. Primeiro eu vou começar em Lá, Lá menor, ficaré assim. Um Lá natural, um Lá invertido. Tipo, um Mi natural, um Mi invertido. Vai ficar um arranjo assim. O baixo fica aí assim. Agora, a mão direita preta. É igual a primeira, anteriormente. Então, a mão direita, vou ter um no vizinho. Lá, Lá. Música 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 Música